Beleza, como controlar o MMS. O vídeo de hoje é meio chato, mas é muito importante se você quiser operar o CAIOA. MMS é a abreviação em inglês de Master Mounted Sight, que em português a gente traduziria por visão montada no mastro, que é essa bola gigante em cima do helicóptero aí. Você tem um zoom bem forte e ao mesmo tempo consegue também designar lasers para diferentes armamentos. Uma coisa que é importante no CAIOA é você entender a questão de controles. Eu estou aqui na posição de piloto, se você apertar o número 2 no teclado, você pula para a posição de copiloto, se você aperta o número 1, você pula para a posição de piloto. Você provavelmente vai estar jogando o jogo sozinho, na maioria das vezes. Então você pode, se tivesse um amigo, você controlaria o helicóptero, ele controlaria o MMS. Mas nesse jogo, como você provavelmente vai estar jogando sozinho, você tem que ter um esquema de controles, de forma que você consiga, da posição de piloto, também controlar o MMS. E isso é possível. Então a gente precisa entender como é que funciona essa questão de controles. Tudo que você tiver de controle mapeado no seu rotas para o copiloto e você não tiver esse botão mapeado para piloto, então na hora que você dá o comando nesse botão do seu rotas na posição de piloto, ele vai falar, olha, não tem nenhum comando mapeado nesse botão. Tem algum comando mapeado na posição de copiloto? Se ele ver que tem, ele vai usar aquele comando. Se você tiver um botão mapeado para piloto e o mesmo botão mapeado para outro comando no copiloto, o comando do piloto vai se sobrepor do copiloto. Então vamos dar um exemplo agora. Vou pular para a posição de piloto, eu vou ligar o meu MMS, eu vou fazer ele olhar aqui para frente, dá só um comandinho para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então beleza. Eu tenho no comando, no botão aqui, vou ver qual é o meu botão. O meu, eu estou aqui no comando de copiloto, está vendo? Copiloto. Eu tenho aqui o MMS Sensor Select, TV, X, ROG, menu. Beleza? É o botão 22. Quando eu aperto o botão 22, ele muda de TV para visão infravermelho. E de visão de infravermelho eu posso mudar aqui embaixo do lado esquerdo, Black Hot ou White Hot. Então, o botão 22, no meu Rotas, ele muda de infravermelho para televisão normal. Agora, se eu vou para a posição de piloto e aperto esse botão, o que o botão 22 tem aqui? Um botão de piloto. O botão 22, ele vai soltar flare. Então, como vocês podem ver, eu na posição de piloto, aperto o botão 22, ele solta flare. Eu na posição de copiloto, aperto o botão 22, ele muda o comando do MMS de Black Hot para White Hot. Agora, vamos fazer o seguinte. Adios controls. Para o comando de piloto, eu vou tirar o comando 22. Clear combo. Eu vou colocar isso no meu joystick, outro botão. Ok. Repara agora o que acontece, eu na posição de piloto, quando aperto o botão 22. Ele não solta flare. Ele, mesmo na posição de piloto, apertando o botão 22, ele vai mudar de televisão para infravermelho no comando do MMS. Então, a dica que eu dou é você ter os controles de copiloto nos seus botões do Rotas, separado para mexer no MMS, e você não usa esses botões quando você estiver na posição de piloto. Por que isso é bom? Porque quando, por exemplo, eu estiver comandando aqui para procurar alvo e designar laser para eu atacar um alvo, eu posso fazer isso da posição de piloto, e os comandos que são mapeados no copiloto, eu estou usando no piloto. Então, inclusive, até dar zoom, achar um alvo. achar um alvo, travar no alvo, eu posso fazer tudo isso da posição de piloto, usando os comandos de copiloto, porque esses botões que eu estou usando de copiloto não estão mapeados em nada na minha posição de piloto. Se você tem um Rotas com não tem tantos botões, você pode usar um modifier, talvez, para acessar esses comandos. Então, beleza. Quais comandos você tem que ter mapeado no seu joystick? Vou apertar ESC, vou aqui em ADJUST CONTROLS, e você vai, importante, vir aqui, por exemplo, estou no piloto, você vai mapear os comandos do seu MMS no subcategoria de OH58D CO-PILOT. Então, você tem que ter mapeado o MMS Manual Slave Mode, os zooms, né, para aproximar a imagem, MMS FOV Narrow Toggle e o MMS FOV Wide Toggle, também tem que ter o Point Track, MMS Point Track, Area Track, você também tem que ter mapeado MMS Sensor Select TVX, também tem que ter mapeado Target Designate Locate Function Select ROG Menu, que é o Target Designate, tem que ter mapeado, muito importante, um botão para ativar o laser, Fire Laser Press and Hold, só que aí que tem, que é importante, você, se você tiver no seu Rotas, é bom você usar esse botão que trave ao você pressionar, então, se você está usando um botão que não fique travado no seu Rotas, no momento que você soltar o dedo desse botão, o laser desliga, então, o que eu estou usando é um botão aqui, que quando eu pressiono, esse botão fica travado, daí o laser vai estar ligado o tempo todo, só vai soltar o laser quando tirar o botão da trava, eu recomendo vocês usarem, senão você vai ter que, o tempo todo, estar pressionando com o seu dedão, dedinho, sei lá, para ficar com o laser ligado. E para controlar a câmera, fazer ela olhar para cima, para baixo, para esquerda, para direita, você vem aqui no comando Axis Comands, e eu uso um pininho que eu tenho no meu Rotas, para fazer o MMS Line of Sight se movimentar verticalmente, para cima e para baixo, para direita, para esquerda, para esquerda, para direita, para cima e para baixo. Beleza, todos esses comandos mapeados, eu acho que durante a apresentação, na edição, coloquei os comandos que eu uso no meu Rotas, para vocês terem uma ideia, ok? Tendo esses controles mapeados, vamos para o controle do MMS no Kaiowa. Como eu expliquei para vocês, tudo isso eu vou ensinar primeiro aqui do ponto de vista do copiloto, e depois um pouquinho do ponto de vista do piloto. A tela está desligada, por quê? Eu cliquei aqui no MMS, vamos dizer, eu estou aqui no VSD, cliquei no MMS, está desligada. Não é que está desligada, ela está guardada, está na posição estou. Estou quer dizer o seguinte, eu estou aqui com o Kaiowa, e o meu MMS está virado para trás. É bom porque é uma questão de segurança, o helicóptero está voando para frente, então você vai bater em uma ave, você tem algum tipo de debrinos no ar, inseto, ou o helicóptero voando para frente não vai sujando a lente. Quando você chega na sua área de operação, você tira ele de guardado e coloca na posição forward. No caso, ele está ainda olhando para trás, mas para fazer olhar para o forward, você apresenta o botão Manual Slave Mode duas vezes. Você vê que ele começa a olhar para frente do helicóptero. Olhou para frente do helicóptero, a gente ainda não tem controle. Agora tem, comecei a mexer. Mas ele está em um modo muito rápido, porque ele está em um modo forward. Para eu ter um controle mais fino, eu pressiono o Manual, que é o Manual Slave Mode, então você pode ciclar entre os dois. Vou deixar agora no Manual. Ele fica um controle mais refinado para a gente poder ver. Para a gente poder dar zoom, é aquele comando de zoom para frente que eu mostrei para vocês, e para você dar zoom para trás, é aquele comando que eu mostrei para vocês. Deve estar aparecendo aí na tela, no modo de zoom. Você tem o comando de Area Track. Area Track quer dizer o seguinte, o MMS vai travar para olhar naquela região do chão do mapa o tempo todo, não importa para onde eu vou. Eu vou para a esquerda, vou para a direita, eu não vou voar agora, porque eu ainda estou dando essa aula. Então eu vou voar para a esquerda, para a direita, o helicóptero vai continuar olhando para aquela área que está no Area Track. Ele não vai tirar a visão, mesmo que tenha objetos na frente, ele está olhando ali. Para sair do Area Track, você clica no modo Manual, você ganha controle de novo. Outra coisa que você tem é o Point Track. O Point Track serve para você, principalmente, seguir objetos. Então eu tenho aqui, em algum lugar, eu lembro de ter visto aqui um veículo se movimentando. Vou dar um zoom. Eu coloco o Point Track na frente do objeto e ele começa a seguir aquele objeto que está se movimentando. No caso, é um veículo, um BTR. Eu não estou movimentando, é automaticamente ele vai seguindo aquele veículo que ele conseguiu perceber que tem um contraste de movimento para o resto dos pixels. Se esse objeto, esse veículo se movimentar na frente de um prédio ou árvores, você vai perder o Point Track. É normal, isso acontece em todo lugar. Ó, perdeu porque ele passou na frente de árvore, mas é normal. Agora, outra coisa. Ah, é difícil de localizar inimigo. Você vai poder mexer melhor nisso se você entrar no modo de visão de infravermelho. como TV, X, você clica aquele botão. Estamos aqui no modo de white hot, tudo que é quente vai parecer branco, tudo que é mais frio vai parecer preto. Você pode inverter isso clicando nesse botão aqui, black hot, white hot. E, normalmente, vem uma imagem assim muito limpa e você fala, ah, caramba, não estou vendo nada. Então, você vai brincar com os botões de game e level até você começar a perceber que se destacam coisas no mapa. Então, botão direito, botão esquerdo do mouse, você vai clicando, vai clicando, vai variando. Comecei a já perceber que tem algumas coisas brilhando a mais. Aquele BTR se movimentando é mais óbvio. Mas eu percebo que, ah, quando você mexe vai mudando o game e level. Então, você tem que meio que ficar estabilizado. Mas eu percebo aqui, por exemplo, tem vários pontinhos brancos ali que estão se destacando em relação ao resto. Eu vou dar um zoom e eu percebo que é um monte de soldado e veículo militar. Se eu tirar do modo de infravermelho, com TVX, eu consigo ver que são uns BTR, veículos e soldados armados. Então, você, no modo infravermelho, você vai brincando com... Está aqui, modo infravermelho. Você vai brincando com os levels e gains aqui, até você conseguir achar algo que seja melhor para localizar inimigos. Olha ali, quantos pontinhos brancos. Vou dar um zoom, mais inimigos. Vou colocar no modo TV, eu consigo ver um caminhão, um BTR e vários outros soldados próximos estão ali, são todos inimigos. Outra coisa que eu quero falar agora é sobre o laser. O laser, você controla aqui do lado esquerdo, onde você liga e desliga. Então, está desligado. Standby, armado. Então, vou deixar aqui em Standby. E você controla o código do laser nessa lista aqui, laser code list. Você tem Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, eu não lembro, Gama e Hotel. E você tem pré-definido esses códigos. Então, por exemplo, aqui no código Charlie, né? Eu quero mudar para 1678, eu clico nele, fica piscando. Eu venho aqui do painel aqui, eu tenho Backspace aqui, vou apagando. Eu quero colocar, então, 1678, Enter. Agora, o código Charlie é 1678, o código Alpha é 1688. Então, saio da lista e eu clico aqui para deixar o laser armado. E na hora que eu tenho aqui o botão esquerdo em cima, você pode ir trocando qual código de laser você quer emitir do seu MMS. Tem RNG, que é Range, que é a estimativa de distância, mas se você quer mesmo marcar um alvo, você tem que estar a letrinha A, ou a letrinha B, ou a letrinha C, e assim vai qual código você quer emitir. Range quer dizer para você ter uma estimativa de distância. Então, se eu ligo o laser com aquele botão que eu falei para vocês, que é o botão que fica travado, ele não está marcando o alvo, ele só está dando a distância para o alvo, que é de 7.643 metros. Desligo, fica registrado. Mas, se eu quiser de fato marcar o alvo, eu tenho que ter a letra A aparecendo, ou a letra do código que você quer. Daí eu ligo o laser, está piscando, e agora de fato o alvo está sendo marcado com o nosso laser. O código desaparece, não tem problema, você sabe se o laser está ligado, se o Range, a distância aqui, está piscando. Desliguei, parou de piscar, liguei, voltou a piscar. Agora vamos falar sobre localização de alvo. Eu sei que tem um alvo um pouco para lá, um alvo um pouco para cá. Vamos pegar esse grupamento de alvos aqui, vou dar um zoom. Está aqui esse grupo de alvos. Então, eu vou agora no meio do grupamento de alvos, eu vou pressionar o botão Target Designate. E apareceu lá, TGT Location, Target Location. A localização do alvo. E vou ligar o laser. Ligo o laser e espero alguns segundos. E você vai ter as opções do lado esquerdo. Reject, Store 99T, Store More. Não clique em Store More, porque tem uma das opções lá dentro que está causando um bug e o da... Fecha o jogo, né? Da Crash to Desktop. Então você tem as seguintes opções. A coordenada, Reject e Store. Então, coordenada é uma das coisas mais legais, porque é o que você vai passar em código UTM para um amigo, né? Por exemplo, tem um F-18 voando, eu falei, localizei alvo, anota a coordenada, código UTM, 36 Sierra, Yankee Charlie 69354079. E o cara põe as coordenadas lá, ele vai localizar o alvo e destruir. Mas você também pode salvar na memória do seu computador como um Target. E você faz isso pressionando em Store. Ele vai registrar o alvo 99T. Você pode mudar isso, o nome, né? Para 1T, 2T, etc. Está em Store Mode, mas eu recomendo você não fazer isso, porque está tendo bug. É mais rápido eu apertar aqui, Store 99. Pronto. Vamos agora, vou desligar o laser, localizar o outro alvo. Que eu tinha localizado previamente. Está aqui o outro alvo. Aqui no meio do grupamento de alvos. Novamente eu pressiono o botão Target Requisition. TGT Location. Ligo o laser, espero alguns segundos. TGT Location. Apareceu aqui Store 98T. Eu clico aqui. Salvou como código 98T. Para que serve isso? Pois bem. Temos aqui a opção Prepoint. Prept. A opção Prepoint é para você conseguir localizar alvos pré-determinados. Você pode fazer isso para o Waypoint ou alvos. Então eu tenho aqui no PPT, ele está registrado para aparecer o 98T. Então na hora que eu pressiono Manual Slave Mode, ele olhou para o 98T. Mas eu quero olhar para o 99T. Como é que eu faço? Eu clico aqui no PTT. Vou pressionar aqui PTT e entrar na posição 1 e colocar o código 99. 99 Tango. Enter. Vou aproveitar e colocar no segundo aqui. 98 Tango. 98 Tango. Enter. Agora eu tenho essas duas opções de alvos. 99T e 98T. Vamos ver o 99T. Só dá alguns segundos até ela já desaparecer. Eu pressiono o botão Manual Slave Mode. Olha para onde ele olhou. Para o nosso alvo 99. 99 Tango. Voltar no modo manual. Se eu mudar para o modo 98, espero alguns segundos até ela desaparecer. Pressiono o botão Slave. Olha para onde ele olhou. Para o nosso outro alvo. Está aí. Então isso é muito importante para a gente poder ver. Ah, importante também. Vou para a posição de piloto. Pressiono 1 no teclado numérico. Agora meio que todos os comandos que eu ensinei lá, você pode usar aqui. Então, por exemplo, MMS. Os mesmos comandos que eu tenho lá. Eu tenho aqui. Zoom. Mesma coisa até para fazer Track Point. Apesar que não aparece o cubinho. Se eu pressiono o Track Point, aparece o cubinho também. Está ali seguindo. Se eu acionar o comando de foguete. e ligar a tela de visão. Olha lá. Que legal. Eu estou assistindo o meu alvo na minha tela de foguete. E eu também posso ainda, mesmo assim, operar normalmente a minha tela. Mesmo numa tela de foguete, mexer o MMS da posição de piloto para achar alvo. Ah, então, por exemplo, achei o novo alvo ali. Eu vou dar um zoom. Vou dar um Point Track. Eu consigo ver isso, inclusive, na tela do copiloto. Ligo o laser. Está travado. E lanço o foguete. Será que eu estou perto o suficiente para o foguete chegar? Sim. Então, todos os controles de MMS que você designou ali para o copiloto, se você não tiver os mesmos botões livres mapeados para o piloto, você pode ter acesso a eles. Era isso que eu tinha para falar do nosso querido Caioa hoje. Como operar o misterioso MMS, essa bola em cima do helicóptero. Como vocês podem ver, é muito útil. A melhor estratégia de uso desse helicóptero é aquilo de sempre. Ficar atrás de prédios, estruturas, morros, terreno, árvores. E expor só o MMS para você localizar o inimigo e passar as coordenadas ou usar seus próprios armamentos. Gostaria de agradecer muito pelo apoio dos membros assinantes do canal. Todos vocês são sensacionais. Graças à ajuda de todos, consigo trazer sempre mais conteúdo e materiais para todo mundo. Obrigado em especial aos membros ALA e diretores de voo. Mais uma vez, muito obrigado a todos e vamos voar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.